Olá, meus amores! Olha a tia Carla aqui com mais uma aula pra vocês na TV Educa e Pojuca. E como a tia falou, nós estamos de volta às aulas, né? Vamos voltar com as nossas aulas, vamos aprender bastante. Temos que prestar bastante atenção em tudo que a tia aí da escola vai falar pra vocês e também a tia Carla aqui na TV Educa e Pojuca. A gente fez uma semana muito legal, muito divertida, né? Aprendemos bastante sobre a volta das aulas, aprendemos bastante que estamos vivendo um momento muito difícil que é a pandemia. E ainda vamos ter que continuar em nossas casinhas, tá certo? Vocês vão aprender aí da casinha de vocês. Pra isso, vocês têm que prestar muita atenção, né? Que as tias da escola vai mandar vídeos pra vocês, vai mandar as atividades. E a tia Carla vai estar aqui também pra ajudar vocês nesse aprendizado durante todo o ano. E pra aulinha de hoje, como a gente falou da nossa volta às aulas, quando a gente pensa em voltar às aulas, a gente pensa logo em quê? Na nossa escola. E dentro da nossa escola, a gente tem alguns espaços, espaços esses que são muito legais, alguns são muito divertidos e cada um tem uma função, né? Cada um, a gente faz cada coisa em um desses espaços em nossa escola, né? Os espaços da nossa escola, né? Da minha escola. Vamos lá aprender alguns desses espaços, ver, né? Visualizar alguns desses espaços. A tia trouxe primeiro esse espaço aqui, ó, que é a nossa sala de aula. Um espaço que tem que ser acolhedor, colorido, divertido. E é nesse espaço aqui que a gente aprende e conhece coisas novas, né? Que as tias, ó, vão ensinar vocês muitas coisas legais. Vocês têm que prestar bastante atenção que esse espaço aqui é muito importante e faz parte da nossa escola. Um outro espaço também que tem em todas as escolas é esse aqui, ó, o banheiro, né? É lá onde a gente vai ter que lavar, né? Porque algumas pessoas voltam, né, de forma híbrida, né? Vai ter dias na escola e dias em casa, né? Então, é nesse local aqui que a gente faz a higiene das nossas mãozinhas, né? A gente vai ter que lavar bastante as nossas mãozinhas para ficar livre desse vírus aí malvadão. E é nele também, é, onde a gente faz as nossas necessidades fisiológicas, né? O número 1 e o número 2. Então, em todas as escolas tem que ter, ó, os banheiros. Temos também na nossa escola a biblioteca, um lugar mágico, onde tem muitas histórias, onde a gente aprende bastante. É lá que a gente vai encontrar muitos, muitos livros com muito aprendizado. Lá, ó, vai ter muitas histórias, contos, fábulas. E a gente aprende bastante nesse espaço que a gente chama de biblioteca. Temos também na nossa escola o pátio ou o parquinho, que é o momento onde a gente se diverte, onde a gente brinca, onde a gente socializa, né? Esse com os nossos coleguinhas, agora de forma mais cuidadosa, né? Não podemos estar abraçando, beijando. Temos que ter o distanciamento, mas esse, ó, esse local aí, esse espaço na nossa escola também é muito importante, né? Que é a hora que a gente sai da nossa salinha e vai lá, ó, se divertir, brincar, pular, correr com os nossos coleguinhas. E esse espaço se chama pátio, né? Em algumas escolas e em outras se chama parquinho. Temos também uma parte que também é muito importante, um espaço. É o refeitório, né? Lá onde a gente faz as nossas refeições, né? Em algumas escolas, o café da manhã, o lanche, o almoço. É nela onde a gente faz a nossa alimentação, que tem que ser saudável. Que a tia também vai falar isso pra vocês. Em algumas escolas, se chama cantina, né? Que as crianças vão e compram o lanchinho e nas outras são refeitório. Também é um espaço muito importante, né? Na nossa escola. Temos também a secretaria. É lá onde faz a nossa matrícula. É lá onde a mamãe e o papai, ó, vai lá levar os nossos documentos e resolve todas as partes burocráticas, né? Da escola. Temos também a sala de vídeo, né? É lá onde a gente para um pouquinho pra relaxar, pra assistir um vídeo, um filminho bem gostosinho. É um lugar bem aconchegante e também faz parte da nossa escola. Temos também em algumas escolas, o laboratório, ó. Lá que o professor ensina a fazer algumas fórmulas, algumas experiências. E é um espaço de aprendizagem muito importante em todas as escolas. Nas escolas, também temos a sala dos professores. que é onde os professores, ó, se reúnem pra fazer o planejamento, deixar as nossas aulas bem legais, bem divertidas. E é também um espaço importante na nossa escola. Temos também a nossa quadra. É nela onde a gente faz educação física, aonde a gente, ó, joga, né? Pratica esportes e também é muito importante em uma escola esse espaço aqui. Então, a gente viu, ó, alguns espaços, né? Da nossa escola. Esse local onde a gente tem que ir todos os dias. Não agora por conta da pandemia, mas que a gente aprende e é um local que vai fazer parte da nossa vida pra sempre. Porque é lá que a gente adquire os nossos conhecimentos. É lá que a gente aprende. É lá que a gente faz amizade. É lá que a gente faz o bem. E a tia espera que vocês, ó, tenham gostado de conhecer os espaços da nossa escola. E pra terminar a nossa aula, a tia trouxe pra vocês, ó, um poema na lata. Para aí pra ouvir e prestar bastante atenção nesse poema que se chama A Hora da Escola, de Prof. Rô Pedroso. Vamos prestar atenção nesse poema que começa assim. As férias chegaram ao fim. Já é hora de retornar. Nossa escola se alegra em te encontrar. Minha escola está linda. Com murais espalhados nos dão boas-vindas e nos fazem sentir-se amados. Tenho uma nova professora, a qual eu amei conhecer. Também tenho novos amigos para amar, brincar e aprender. O primeiro dia de aula é sempre um mistério. Tem choros, medos e aquela pergunta. Será que a mamãe irá voltar? Com o tempo, tudo fica mais tranquilo. Vamos aprendendo a rotina e amando cada cantinho desse lugar. Gostamos tanto que queremos que chegue logo o outro dia de aula para a escola retornar. Na escola, tudo é bem legal. Tem a hora do parquinho, recreio, de leitura e atividades. A gente conhece as regras e combinados para poder conviver bem e criar novas amizades. É tão bom vir à escola, aprender coisas novas, respeitar a todos e nos divertir. E o mais importante, fazer tudo direitinho para sempre sorrir. Como será o nosso primeiro dia de aula? Vamos começar? Já quero os novos aprendizados para sempre melhorar. Sejam todos bem-vindos. A tia Carla espera que vocês tenham amado o poema, né? De volta à escola. Espero que vocês tenham amado a nossa aulinha de hoje. E vai estar aguardando vocês nas próximas aulas. Tá certo, meus amores? Beijos da tia Carla e até a próxima aula. E até a próxima aula. Tchau, tchau.